Se você está aqui, você também gosta de ficar sabendo do que está acontecendo com relação a descobertas, descobertas sobre as culturas antigas, eu sou um fã deste assunto, por isso que sempre que eu fico sabendo eu trago aqui para o canal esse tipo de informações, se você está aqui tenho certeza que gosta também, né? Eu vou trazer esse vídeo dois em um, lembrando já que no mês passado já trouxemos um vídeo aqui, vou deixar em anexo para você verificar, já trouxemos a informação de sarcófagos com mais de 2.500 anos que foram descobertos no Egito, agora temos mais de 100 sarcófagos, olha só, descobertos também no Egito e eu vou brindá-los com a informação também de que arqueólogos espanhóis encontraram 400 tumbas em necrópole islâmica antiga, essa na Espanha, então vem comigo e embarca no barco da informação pelas ondas da internet para receber então esta informação. Já deixa o like aqui embaixo se você gosta do nosso conteúdo, assim você nos estimula a trazer mais e mais informações por aqui. Se não gosta pode deixar o deslike, mas participe, deixe a sua opinião, assim saberemos se o conteúdo nosso é ou não agradável. Inscreva-se no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, só assim você recebe todos os nossos vídeos. Bom, o Egito então revelou no sábado, dia 14 de novembro, uma centena, é isso mesmo, uma centena de sarcófagos de mais de 2.000 anos em perfeitas condições. Incrível ter tudo isso enterrado, né? Foram descobertos na necrópole de Saqqara, no sul do Cairo, o mesmo local que já, naquele vídeo que eu mostrei, que já está aqui no canal. Trata-se do maior tesouro descoberto no país desde o início do ano. Os caixões de madeira lacrados pertenciam a altos funcionários da baixa idade, que foi entre 700 a 300 anos antes de Cristo, e do período ptolomaico, 323 a 30 antes de Cristo. No mês passado, como eu já citei anteriormente, cerca de 60 sarcófagos intactos, e com mais de 2.500 anos já haviam sido descobertos no mesmo local. Procure aqui no canal, o link na descrição também, você vai encontrar essa matéria. Abre aspas, Saqqara ainda não revelou tudo que tem, é um tesouro, disse o Khaled El-Enani, ministro egípcio do turismo e antiguidades durante a cerimônia. O local de Saqqara, a pouco mais de 15 quilômetros ao sul das pirâmides do Planalto de Gizé, abriga a necrópole de Memphis, a capital do Antigo Egito. A região é reconhecida como patrimônio da humanidade pela Unesco. Os 100 sarcófagos anunciados neste sábado foram descobertos em três sepulturas de 12 metros de profundidade. Os arqueólogos abriram um dos caixões em que repousava uma múmia, envolta em um sudário, adornado com hieróglifos coloridos. Mais de 40 estátuas de antigas divindades e máscaras funerárias também foram encontradas, segundo o ministro. As peças serão distribuídas para vários museus egípcios, incluindo uma nova unidade que será inaugurada nos arredores do Cairo. De acordo com Enani, essas descobertas recentes são resultado de um crescente trabalho de escavação nos últimos anos. Outra descoberta ocorrida na necrópole deve ser anunciada nas próximas semanas. Ele acrescentou, olha só que legal, tem mais descobertas vindo por aí. Realmente um trabalho extraordinário, que mostra para a sociedade esses detalhes da antiguidade do Egito. Uma cultura realmente muito rica que viveu há milhares de anos atrás. Como eu disse então, vou anexar aqui este vídeo também a informação de que uma necrópole islâmica antiga, contendo mais de 4.500 corpos, olha só, foi descoberta no nordeste da Espanha. Nesse caso aqui já é mais um cemitério do que na informação anterior. Lá são múmias, aqui é um cemitério. Foi encontrado então no nordeste da Espanha, com arqueólogos escavando mais de 400 tumbas no local, de mais de 5 acres, 20.234 metros quadrados. As tumbas foram descobertas em um cemitério do século VIII, na cidade de Tauste, perto de Saragossa, em Aragão. É o que disse a Eva Gimenez, uma arqueóloga trabalhando na escavação da área pela firma Paleoimas. No ano 711, forças árabes invadiram e conquistaram parte da Península Ibérica. Eles permaneceram pelos próximos sete séculos até 1492, quando a área foi tomada de volta pelos reinados cristãos. A ocupação muçulmana em Tauste era considerada incidental e quase não existente por fontes tradicionais, é o que disseram pesquisadores da Universidade do País Basco. Mas a Associação Cultural da região suspeitava há muito que a área tivesse abrigado um grande assentamento islâmico por conta de sinais arquitetônicos e restos humanos encontrados na cidade. É o que disse em entrevista a Miriam Pina Pardos, diretora do Observatório Antropológico da Necrópole Islâmica, em Tauste, da Associação Cultural El Patias. De 711 a 1492, as fronteiras entre o Norte Sistão e o Sul Islâmico mudavam constantemente, com as alterações de poder, de acordo com pesquisadores da Universidade do País Basco. Uma primeira escavação do local em 2010 revelou uma necrópole de mais de 5 acres, espalhada por ao menos 2 níveis, é o que disse Pina Pardos. Estudos de DNA e de datação por carbono colocam a necrópole entre os séculos VIII e XI, de acordo com El Patias. Você vai acompanhando aqui as imagens, enquanto eu vou contando para você. Bem interessante, né? Cerca de 44 esqueletos foram descobertos em escavações menores, nos anos após a escavação inicial, é o que disse a Pina Pardos, e neste ano mais de 400 corpos foram encontrados, após autoridades determinarem uma escavação extensiva na área. Abre aspas, é raro fazer uma escavação e encontrar 400 tumbas, é incrível, disse ela. Todos os esqueletos foram enterrados de acordo com os costumes islâmicos, posicionados à direita e encarando o sudeste, em direção à Meca, acrescentou Pina Pardos. Legal, verdade, hein? Estão todos deitados para a direita. Muito bem. Especialistas acreditam que a descoberta vai desafiar o conhecimento prévio sobre assentamentos muçulmanos na área. Abre aspas, podemos ver que a cultura muçulmana e a presença islâmica nesta área é mais importante do que pensamos. Podemos ver que houve uma população muçulmana grande aqui, aqui em Taustina, desde o início da presença dos muçulmanos na Espanha. Isso é muito importante. As 400 tumbas muçulmanas mostram que as pessoas moraram aqui por séculos, disse Jiménez. E os restos serão catalogados, armazenados para pesquisa e estudados, de acordo com Pina Pardos. Está aí, muito bacana, então, este nosso tradicional vídeo do dia, a informação mais relevante que eu, Ariel Seba, separei para você aqui no dia de hoje. Lembrando que temos o nosso site, lá onde tem as principais notícias do dia. E destas principais todas, eu separo uma que vira vídeo aqui no canal, aquela que eu julgar mais importante ou mais curiosa, interessante do dia, tá bom? E é essa que você está acompanhando aqui agora. O link do site é www.divuliconosco.com.br. No Google você escreve divulgação by Ariel e você vai encontrar, tá bom? E acesse a nossa loja de informática, sitehospedagem.com.br barra loja. Lá tem de tudo na área da informática, computadores, celulares, loja virtual, streaming de áudio para o seu site, também sites e hospedagem para você, além, é claro, de assistência técnica especializada, tá bom? Então, acesse lá e verifique. Um abraço do Ariel Seba, obrigado, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se você gostou, se você chegou até aqui, com certeza gostou, né? Você ouviu aqui a informação de que arqueólogos espanhóis encontraram 400 tumbas em necrópole islâmica antiga. E também, anexando aqui um assunto parecido, né? Mais de 100 sarcófagos são descobertos no Egito. Os caixões de madeira lacrados pertenciam a altos funcionários da baixa idade. Valeu, tchau, tchau! Tchau, tchau!